Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, tá marcado com a minha letra Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, tá marcado com a minha letra Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, tá marcada com minha letra Caneta Azul, eu sou caneta Ai meu Deus do céu Nós agora vamos conversar com o mais novo hit, sucesso e artista do nosso país Manuel Gomes, o homem da caneta azul Manuel, você imaginava que você ia fazer um sucesso tão estrondoso em todo o país igual tá hoje? Eu nem imaginava isso não, mas sempre eu tinha aquela esperança a Deus que eu ia fazer o sucesso do mundo Porque música tinha muito e o pessoal todo cantava, gostava de minhas músicas Sempre eu tinha aquela fé em Deus e graças a Deus, Deus me liberou Me deu a força, a oportunidade que hoje o Manuel Gomes tá realizando o sonho dele, né? Desde quando você compõe? Quantas músicas você tem dentro da sua composição? Dentro da minha composição eu tomo mais de 21 mil músicas, né? Estourada, né? Música que ninguém nem acredita, mas eu tomo mais de 21 mil músicas o Manuel Gomes tem, né? Você trabalhava aqui na região de Balsas uma música que falava da 13 dela E de repente estoura com uma música nova e que fala de caneta, como é que foi isso? A caneta eu estava estudando no colégio Alexandre Costa Quando eu cheguei lá eu perdi minha caneta Aí minha caneta tinha aquele papelzinho que a gente bota lá a marca dentro dela Aí eu perdi, eu perdi uma e a outra e ninguém me deu caneta Aí eu botei isso na cabeça Esse estouro se deu a um vídeo que um telespectador fez através de uma das apresentações suas em televisão Você sabe quem foi que fez esse vídeo e que fez essa viralização total em todo o país? Não, não estou sabendo não, né? O Manuel Gomes, quem botou, não estou sabendo quem foi que botou, né? Vou falar a verdade, né? Mas a ideia foi muito boa Foi bacana a ideia, né? Essa moça, né? Manuel, como é que está a sua vida então agora? Depois desse sucesso incrível Você é uma pessoa humilde, tinha uma vida pacata e mudou de repente Todo o país, todo o Brasil e alguns brasileiros no mundo afora Estão falando de Manuel Gomes e da Caneta Azul Como foi que se transformou a sua vida? Mas se transformou de um dia para a noite que eu nem entendo, né? Então eu gosto muito do corrido, não sei nem explicar qual foi esse problema, né? Coisa muito rápida, a gente não sabe nem explicar, né? Bom, vários artistas estão parabenizando você Transformaram a sua música, Caneta Azul, no novo hit E já estão dizendo que vai ser a música do Carnaval em 2020 É uma satisfação grande saber que tem um balsense Principalmente humilde como você Vai ter uma música que vai tocar aí por muitos e muitos tempos E aí é uma festa muito grande O Carnaval, todo mundo sabe Porque a maior festa que tem é o Carnaval E o Manuel Gomes está com essa moça dele É um prazer muito grande, né? Que eu vou ter nesse dia, né? Tem uma pergunta aqui Várias pessoas e principalmente os telespectadores estão fazendo A música que você compôs é Caneta Azul E para todo lado que você vai As pessoas pedem para você cantar Caneta Azul Uma blusa É só o pé direto As criancinhas, eu adoro Eu abraço as crianças As criancinhas, mas Caneta Azul Azul Caneta Aquilo para mim é uma honra no meu coração As criancinhas gostando desse trabalho Explica, conta um pouco para os nossos amigos telespectadores Como é que era a vida do Manuel Gomes antes E como é que está hoje A vida do Manuel Gomes antes era trabalhado Quando eu trabalhava era de roça Isso aí eu trabalhava em roça Sempre eu não estou muito em roça Depois sou fechado na Grosser Tenho 12 anos trabalhando lá Aí eu estou nessa história Aí na Grosser eu não vou abandonar ela não Falei ontem com o Dr. Pedro Para não me jogar eu fora Porque eu sou da empresa Quero continuar com a minha carreira E ele me abraçou O Dr. Pedro Isso pode ficar tranquilo, né? Você entende então Que esse estrelismo pode ser passageiro Que você vai precisar da empresa depois Pode ser passageiro E eu posso voltar para a minha empresa depois É isso mesmo Além de Caneta Azul Você tem um outro sucesso já em mente Para já colocar? Para talvez virar hit? Tem, mas tem outra música nova Que eu já fiz depois dela Igual essa outra da Chá de Ser Besta Ela é a irmã dela já no caos Já tem irmã? Já O que você tem a dizer? Várias pessoas já fizeram versões da sua música Isso não é muito bom, né? É, eu sinto muito feliz Muitos artistas estão cantando ela de solfone A gente sai chorando Essa caneta azul quando puxa na solfone A gente está andando até de chorar Ela sai linda demais Qual o seu recado então Aos nossos amigos telespectadores Principalmente Balsens Que estão torcendo por você Nesse novo estrelismo? O recado que eu tenho para dar É o meu abraço E com carinho Que todos me apoiam Que o Manel Gomes É o homem de coração aberto É o homem que ama O estado todo O Brasil inteiro O Manel Gomes não tem esse negócio De ter orgulho com ninguém O Manel Gomes tem prazer Peça o meu povo, né? Parabéns, amigo Amém, né? Conversamos então Com a nova estrela Desse nosso país Manel Gomes Cheio de humildade Carisma E simpatia E a gente vê Que ele não mudou Absolutamente E acredito que nem vai mudar Manel Gomes O homem da caneta azul 1, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 29, 18, 20, 19, 20, 21, 22, 14, 26, 17, 19, 20, 20, 26, 28.